Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Reviravolta no Mengão e Flamengo pretende mudar estádio da semifinal da Libertadores. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre Marcos Braz, que nesta madrugada estava zoando Davi Luiz no Twitter. Vou falar também sobre Gabigol, que tem números muito melhores que o do Hulk nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre uma boa ação que o nosso Mengão fez com o adversário e vou deixar vocês por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. O nosso amor. Bem, começar o vídeo pedindo pra você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, mano, botão vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda muito no nosso trabalho, o teu like ajuda muito em nosso crescimento e como eu sempre digo, mano, é muito importante pro nosso canal. Então, você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like aí e isso vai ajudar bastante a gente, tá certo? Começar o vídeo falando de uma boa ação que o Flamengo fez, porque, mano, como dizem, né, mano, que é de bom a Globo não mostra. Ontem teve uma partida entre o Sub-15 e o Sub-17 do Flamengo contra o Volta Redonda. Na vinda do ônibus de Volta Redonda, o ônibus teve um pequeno acidente. O ônibus chegou até a gávea, porém, o ônibus não conseguiria voltar com os meninos, né, até por uma questão de segurança, o ônibus teve que voltar no guincho. Então, o Flamengo disponibilizou um dos seus ônibus para que levasse a equipe de Volta Redonda de volta. A Cidade do Aço. E o próprio Volta Redonda usou as suas redes sociais para fazer uma nota oficial dizendo o Volta Redonda Futebol Clube vem a público fazer um agradecimento ao Flamengo pela solidariedade, empatia e carinho que tiveram com o nosso clube e os nossos garotos de aço neste sábado. A caminho da gávea para mais uma rodada do Campeonato Carioca Sub-15 e Sub-17, o nosso ônibus, infelizmente, se envolveu em um pequeno acidente. Ninguém se feriu. Conseguimos chegar ao local e disputar os jogos. Porém, o nosso veículo, por questões de segurança, teve que retornar de guincho da seguradora para a Volta Redonda, em função do cumprimento de grande parte do para-brisa. Ciente da situação, o Flamengo disponibilizou um ônibus para a nossa delegação para retornar para casa. Fica aqui o nosso agradecimento ao clube e toda a sua diretoria. Já que isso a Globo não mostra, a gente vem aqui e mostra para vocês. Palmas aí, mais uma vez, pelo Flamengo, pela solidariedade, pela empatia, pelo cuidado também com o adversário, porque não adianta, mano. Você tem que ter esse amor ao próximo. Isso é importante. Você olhar para o próximo, você amar o próximo como se o próximo fosse você mesmo. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. É o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, o Flamengo está de parabéns aí pela atitude. Vamos falar agora, falando de Flamengo. O Flamengo mandou o manto 3 para os jogadores que já jogaram no Flamengo um dia e hoje estão servindo a seleção. E daí, mano, o Gerson se acabou. O Gerson recebeu o manto, estava com o nome dele, o número 8 e tal. Ele botou lá que amava o Flamengo e a galera vai junto e todo mundo fica emocionado com o Gerson. Jogadorzão aí que foi negociado esses dias. O Paquetá também postou em suas redes sociais vestindo o manto 3, o novo manto do Mengão. Esse manto ficou realmente embaçado, ficou muito bonito. E aí, a gente segue monitorando também tudo isso que os jogadores vão recebendo e vão fazendo aí pelo Mengão. Vou falar aqui de uma parada para vocês sobre Rafinha Alcântara. Não coloquei no título e nem coloquei na capa, mas foi um jogador especulado no Flamengo e ficou de fora da lista do Paris Saint-Germain para a Champions League. O que isso leva a crer? É que o Paris Saint-Germain não pretende contar com o jogador. Já dá, na minha opinião, para o Flamengo, caso queira contratar o Rafinha Alcântara no final do ano, já começar ali flertando. E, mano, já tem que começar a flertar agora, porque a gente está em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, quando abri a janela já traz, que é a metade da temporada lá. É o final da temporada aqui. Ele faria a pré-temporada, faria tudo aqui no Flamengo. Falando ainda sobre o Rafinha Alcântara, foi muito especulado no Flamengo, nessa janela de transferência, vem, não vem, vem, não vem. O Flamengo não chegou a fazer uma proposta oficial, o Flamengo não chegou a tentar, porque estava tentando a contratação do Thiago Mendes junto ao Lyon. A ideia do Flamengo era contratar o Thiago Mendes e não o Rafinha Alcântara. Mas agora tem o Rafinha Alcântara aí que está totalmente fora dos planos do Potentino. Eu acho que é esse o nome do técnico do Paris Saint-Germain. Está totalmente fora. E daí a situação é essa. Ele deixou de escrever o Rafinha Alcântara para escrever o Dina Embiidê. Embiidê. Não, Embiidê. Jogador de apenas 20 anos. Foi aí a opção do técnico Potentino para escrever na Champions League. Então, prova que o Rafinha não faz parte dos prantos. Fica livre no mercado. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. Contrataria o Rafinha Alcântara? Traria o Rafinha Alcântara para o Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. Seu comentário, ele é importante para nós. Falando em Rafinha Alcântara, vamos falar de Gabigol, que ganhou o ouro no Rio em 2016 com ele? Isso mesmo. Muita gente, por que não colocou o Hulk? Os atleticanos, né? Tem que colocar o Hulk. Colocar o Hulk. Colocar o Hulk. Mano, só faz scores fez e os números não mentem. Os números do Gabigol na temporada 2021 e os números do Hulk na temporada 2021. Gabigol tem 27 jogos. O Hulk tem 43. Gabigol em 27 jogos. Tem 27 gols, mano. O homem é matador mesmo. É um por um, ó. Cada tiro é um gol, mano. Cada chute é um gol. 27 jogos, 27 gols. O Hulk tem 43 jogos, 19 gols. O Gabigol deu 5 assistências. O Hulk deu 11. O Gabigol precisa de 70 minutos para fazer um gol. Já o Hulk precisa de 112 minutos. O Gabigol precisa de 2.8 chutes para poder marcar um gol. O Hulk 4.3. O Gabigol dá 1.4 passes decisivo e o Hulk também. Ou seja, mano, os números do Gabigol para fazer gol é muito maior do que o do Hulk. É muito melhor do que o do Hulk. É por isso que o Gabigol é o central da seleção. Ponto. Galo, esquece. Não chega, Galo. Não chega. Hoje o Gabigol vive um melhor momento do que o Hulk. Ponto. O Hulk vai ser o reserva do Gabigol. E se jogar aí nessas datas FIFA. Basicamente é isso. Falar agora do homem. Davi Luiz. Mano, o Marcos Braz essa noite não dormiu, né? E daí estava rolando aquela resenha no Twitter e tal. Ele responde um, curte o negocinho do outro. A galera vê que o Marcos Braz está acordado. Daí teve uma conta no Twitter que falou assim. Ô, e Davi Luiz, patrão? Falou para o Marcos Braz. E o Marcos Braz respondeu. Marcos Braz respondeu, mas respondeu em tom de ironia. Respondeu zoando, inclusive. Era quatro e pouca da manhã. Ele colocou. Deve estar dormindo a essa hora. Ou seja, Marcos Braz segue fazendo aquele suspense. Segue fazendo essa tortura com a gente, né? Que acompanha o Mengão. Que é também uma definição desse caso. Se vem, se não vem, se fecha, se não fecha. O que a gente mais quer é que isso resolva também o mais rápido possível. Falar de coisa boa. Porque o César começou a treinar com os goleiros do Flamengo. Graças a Deus aí. O César ficou aí seis meses fora. Por conta de uma cirurgia no joelho. E já está treinando com os goleiros do Mengão. Isso mesmo. O goleiro estava afastado, né? Por conta dessa lesão no joelho. É uma lesão muito séria que ele teve. Agora está de volta para o Mengão. Agora, Flazueiro, qual é a reviravolta? Qual é a mudança? O que aconteceu, Flazueiro? Você não falou aí? Então, rapaziada. Flamengo planeja mudar o jogo da semifinal da Libertadores. Está muito indefinido ainda. Então, enquanto não começar a vender ingressos, o Flamengo pode alinhar com a Comebol a mudança do jogo. E planeja mudar para onde, Flazueiro? Não bateu o martelo ainda. Mas há um planejamento desse jogo. Sair de Brasília e vir para o Rio de Janeiro. O Flamengo tenta costurar com a Prefeitura do Rio uma liberação de 55% do Maracanã. Eita papai! A ideia do Flamengo é justamente essa. Que 55% do Maracanã esteja liberado para esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Caso o Flamengo consiga essa liberação, o Flamengo vai tentar trazer esse jogo de volta para o Rio de Janeiro. Flazueiro, posso cancelar minha passagem? Posso cancelar minha hospedagem? Calma! Essa semana esse martelo deve ser batido. Mas isso já está no planejamento. Já está no radar do Flamengo. E isso pode acontecer. A gente segue também monitorando. E tendo novidades sobre isso, a gente vem trazer para vocês aqui. Há uma expectativa também que o jogo contra o Grêmio dia 15 seja no Rio de Janeiro. Então, se o jogo contra o Grêmio for no Rio e o jogo contra o Barcelona de Guayaquil for no Rio, o Flamengo não joga nenhum desses dois jogos em Brasília. Traz tudo para cá. O que falta, Flazueiro? É o prefeito do Rio liberar, definir qual será o público liberado no estádio. A gente segue monitorando. Na medida que as coisas forem acontecendo, a gente traz aqui para todos vocês. Está certo? Rapaziada, o de hoje foi isso. Quem não foi inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o teu like porque é importante demais para o nosso trabalho. É importante demais para o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.